Galera aqui de caprinos e ovinhos, guardado na engazeira, caprinos e galera, os ovinhos. Chegando o caminhão ali para os caprinos. Olha aí, deixa eu botar os caprinos aqui, os ovinhos. E as maiores, você não vende o Itaíu? Até o Galego. Não, né? Não sabe os preços aqui, não, né? Dá para de enquanto, Galego, qual os preços? R$380,00 as duas. R$380,00, né? E os dois maiores, você não vende o Itaíu? Não, não, não. Aí, galera, show de bola isso. Você sabe os preços aqui? E aí, né? Esses capelos ali. É, não está aí, galera. Tá certo. O que é o Itaíu? Estão ouvindo? Aqui o PFN vem com R$1.600,00. R$1.600,00, né? Aí, galera, o Ló está aqui por R$1.600,00. Vou botar os roubos, eu estou botando, deixa eu botar a vestoura, não sei, bicho. Vou botar em mim, bicho. Vou botar alguns ovinhos, uns ovinhos. Pera de ovinhos e cabrinhos, afogados em gazeira. Se inscreva, se curta, compartilha, deixa o joinha. Aqui, ó. Aqui alguns cabrinhos, hein? Vamos por aqui perguntar o preço. Aqui a borreguinha, os borreguinhas. Bom dia, galera. Qual o valor aqui dos teus animais? É R$250,00. R$250,00, né? É. A gente está aqui, R$250,00 aqui. Os ovinhos aqui do rapaz. E o valor da cabrinha? A cabra é R$350,00. R$350,00, né? Todo o bolo está indo pensar. Feira de cabrinhos e ovinhos, afogados em gazeira. Obrigado a ver, viu? Boa, vendo? Galera, aqui umas... umas ovelhas aqui. Um bodecão aqui também, ó. O bodecão aqui, ó. Tem que estar muito cheiroso, não. Aí, ó. Bodeão. Bodeão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.